Oxi, que isso? Meu Deus Nossa, que su... Fala aí gente, aqui é o Luigi Tô trazendo um vídeo pra vocês Que eu nunca fiz Vídeo de gravações Eu já fiz vídeos de episódios Entre eu e o Mário, né? Vem, que viagem é essa, véi? Cês lembram, né? Porque eu Eu E O Mário A gente já fizemos Em Muitos episódios até Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? É É, eu acho que Só pode ser mesmo, né? Bem Ô, ô, ô gente Olha Nos vídeos eu nunca fiz Vídeos sobre Os vídeos de games Vídeos de reações Eu sinto falta Daqueles vídeos de reações Do you know the way E Afinal de Afinal de tudo Eu vou Eu vou fazer vídeos de De games E reações e muito mais, né? Eu estou sentindo uma treta E gravações também E episódios também É É Afinal As As minhas manhãs Ficavam Muito boas, né? Os tapos quinhentos Tu deixa Tei mãe vendendo revolver Mas Dez manhãs Já tinha Os outros Os outros não acabou Se eu não sei, tá? Né? Então É Afinal vai ter Muitas manhãs minhas Em todos os sábados Vai Eu vou Acordar até as Eu acho que deve ser As quatro da manhã E as cinquenta e seis Da Minutos Não 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 É Sim, sim Claro É Só pode Afinal É Afinal Aqui eu Nesse vídeo Eu vou Eu vou mostrar pra você Vocês Pra vocês Sabe É É que a gente Temos um Um O novo Um novo É Uma nova pessoa Que Apareceu Nos vídeos Né? Vejam Mas espera Gente Eu Só quero avisar Pra vocês Que Afinal O Eu assisti Aquele vídeo Do Do garoto Que Afinal Vai ter Vai ter Trezentos Vídeos Em breve Né? Vamos ter que fazer Trezentos vídeos Né? Então É Dois Mais Não 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 É Duzentos Mais Cem É igual Trezentos Né? É Eu acho Que sim Bem Vamos Eu Eu E o Mário E E o Garoto Eles Nós vamos Fazer Milhões E Milhões E Milhares De Vídeos Ok Ok Gente Aí Eu Esqueci De Mostrar Pra Vocês Uma Nova Pessoa Que Apareceu Nos Dois Vídeos Ele É Um Robô Todo Azulado Chama Si Tchim E Afinal Vamos Ver Vamos Ver Aí E Vamos Fazer Uma Mágica Eu Vou Sentar Ali Pra Eu Fazer Uma Mágica Bem Gente Agora Eu Vou Fazer Uma Mágica Que É Tipo Isso E 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 Apareceu Esse É O Mega Me Persona E Bem Afinal Ele É Um Novo Uma Nova Pessoa Que Vai Estar Sempre Juntos No Canal Né É Só Pode Ser É Ô Mega Man Diz Aí Para Todo Mundo Aí Que Está Assistindo Nosso Canal Oi Povo Tudo Bem Sou Eu Mega Man Vocês Viram Agora Gente Eu Vou Parar Por Aqui Porque A Bateria Está Querendo Acabar Mas Depois Eu Recarrego Isso Mas Tudo Bem Gente Se Vocês Gostaram Deixa O Like Para Mim E Para O Mário E Depois Se Inscreve-se No Canal Meu Canal Não Do Canal Do Garoto Né Já Chega Lud Droga Eu Ainda Não Terminei O Meu Vídeo Viu Juliana Você Nunca Me Falou Sobre Achei Achei Adriano Quebrou Vei Quebrou Meu Braço Quebrou O Meu Braço Jamais Será Pega um Inscenso Pra mim Pelo Amor De Deus Jamais Serão Jamais Serão Nunca Serão Antônio Carolina Meu Show Fichando Ronaldo Jarbas Meu Pai O Meu Pai Sai Da Edu Cê É Bom Playboy Qual Mpc Qual Mpc Juliana Exato Achei a vida A arquitetura Acha Engraçado Agora Piscina Piscina Amém Piscina Piscina Piscina